Olá, eu sou Sérgio Bertolucci, bem-vindo a mais um treino aqui comigo. E eu quero te perguntar quantas vezes você já pensou em treinar costas em casa sem equipamentos e não conseguiu porque não sabia como fazer. Eu vou te mostrar aqui uma maneira bem simples de treinar em casa e sentir bastante as costas. Eu vou usar só uma toalha porque a grande dificuldade de treinar costas é que eu tenho que ter uma resistência para eu conseguir tracionar. Só simplesmente, sem nada na mão, fica bem difícil. Assim eu consigo criar uma resistência com uma toalha, uma toalha normal, e fazer esse treinamento. Vamos embora fazer comigo? Assim, eu vou me sentar aqui no chão. A toalha, para ela não rasgar, é só dobrar bem ela assim. Dobra bem a toalha. Porque quem vai dar a resistência na puxada vai ser o meu pé sustentando. Eu tenho três maneiras de contração muscular. A concêntrica, a excêntrica e a isométrica. A concêntrica é quando eu aproximo a origem do músculo à inserção. Eu faço força, eu contraio e eu diminuo a musculatura. A excêntrica é o inverso. Eu sigo contraindo a musculatura, mas a distância entre a origem e a inserção vai aumentando. E a isométrica, eu contraio a musculatura, mas ela não aproxima nem distancia. Eu simplesmente uso ela parada, uma contração parada. Eu vou usar esses três tipos de contração para conseguir sentir bem as costas. Primeiro exercício eu vou fazer uma remada. Quem vai dar a resistência à perna, então, consequentemente, trabalha também um pouco da perna. Mas o foco, o grupo muscular, são as costas. A pegada, isso é legal para quem precisa de pegada. A galera que usa, que faz arte marcial, jiu-jitsu, judô, que precisa pegar em kimono, ganha uma pegada bastante antebraço. Eu vou puxar fazendo resistência com a perna. Eu tento levar meus ombros bem lá para frente. Estico a perna para medir. E vou fazer força para puxar, sustentando com a perna. E alivio para voltar. Essa é a contração concêntrica. Um e alivio. Um e alivio. Um e alivio. Nessa puxada, eu tenho que tentar trazer meus ombros para trás primeiro, antes de eu começar a dobrar os braços. Eu faço força trazendo meus ombros para trás, contraindo essa musculatura do meio das costas aqui. Então eu puxo e depois que eu uso os braços. Isso vai fazer eu trabalhar mais as costas. Tenta fazer 10 repetições ou quantas repetições você aguentar no limite, fazendo bastante força contrária para ficar mais pesado. Quanto mais sustentar na perna, mais força vai fazer com as costas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 10 assim. Na outra série que você for fazer, troca a perna. Faça com a outra perna para trabalhar as duas pernas. Vou para o chão, deito de peito, tiro o peito do chão, seguro a toalha fazendo força para fora e vou puxar ela até bater no meu peito. Bate no peito e não deixe o braço encostar no chão, não é para descansar aqui. Assim eu vou trabalhar toda a musculatura posterior do corpo. Puxa no peito, puxa no peito, puxa na frente e expande lá na frente. Sempre fazendo força na toalha para fora. Faz quantas repetições aguentar também. Volta para a posição de remada. Vou segurar na outra perna agora. E a minha força vai ser na excêntrica. A minha perna vai empurrar para lá, enquanto que a minha contração é segurar a perna. E aí eu volto. Empurro com força e vou sustentando com as costas. Dois. Chuta a perna e prende as costas lá atrás. Até estender bem. Agora eu começo a suar e a pegada a sentir também. Empurra com a perna o máximo que conseguir. É legal porque você vai dar a carga e diferente de chegar em um aparelho que você bota a carga e não consegue mexer mais, aqui você consegue no seu limite. Porque você ou intensifica ou alivia. O importante é chegar no limite. Tenta também entre 5 e 15 repetições nesse aqui. Segurando bem na excêntrica. A gente chama de excêntrica ou negativa. Volta para o chão. Vamos fazer outro que vai pegar bastante as costas. Que vai ser um de cada vez, alternado. Puxa um lá no peito. Outro. Um. E outro. Sempre esticando a toalha para fora. Bem esticada e sem encostar os braços no chão. Sustenta com o lombar. Lá. Um lado e outro. Eu te garanto que pega muito as costas. Olhando, você acha que não. Vai fazer. Experimenta misturar isso aqui. E você vai ver o quanto que pega. Vamos para mais um exercício. E agora eu vou usar os dois pés. Porque eu vou segurar. Eu vou usar a contração isométrica. Eu travo aqui. Olha minhas costas. Vou ficar mais de lado. Eu tento fazer a adução das escápulas. Encostar uma escápula na outra. E sustento o tempo que eu aguentar. Olha, meu ombro está bem lá para frente. Eu trago ele para trás. E sustento. Bem retinho. Tenta puxar até o braço ficar a 90 graus. Pega demais. Olha o suador que eu já estou. E agora vamos fazer o último do chão. O último do chão. Pode largar a toalha. Até vou botar a toalha aqui para preservar o tapete. Como se eu estivesse segurando dois halteres aqui. Abre, levantando o peito. Abre, levantando o peito. Abre. Não mexe agora o cotovelo. Mantenha o braço na mesma posição. E abre. 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 Olha o quanto que trabalha as costas lá. Sem encostar o braço no chão. Pega demais as costas. Uau, que suador. Forte. Muito bom. Dá para sentir muito as costas. E usa só a toalha como resistência. É a maneira que tem para você combinar os três tipos de contração na sua casa. Sem desculpas. Quando quiser. E conseguir trabalhar assim as costas. Porque o seu corpo deve ter harmonia em toda a musculatura. E quando se fala em treino com o peso do corpo. Se treina muito a parte anterior. Peito. Ombro. Tríceps. E se esquece das costas. Está aí o treinamento para você. Curtiu? Marca um amigo. Se inscreve no canal. Que vai ter muito mais treino. Para você desse tipo que eu fiz aqui agora. Você tem que compartilhar para fazer esse canal crescer. Bombar. E está cada vez maior. O treinamento completo. Todo organizado. Está em extreme21.com Vambora treinar. Vambora treinar. Eu estou tentando há deandos e de Takmar. Você tem que se fechar. Como o treinamento. police são digamos que você se faz. O que é isso?